Dá la prata que deve dar a eu, Que deve estar frito, que deve estar show e o meu corpo Só que essaoribe, uh... patrons, coisa que básica onde a história vai agora Toma! Toma? Toma! Eu não sei escurado, lá em João Nuca Se forrer deter a gente se quereira Me derrota só lá No mal de fringos, e isso é uma louva-numar O importante é ser desigoso o IP operator O IP operator é o IP operator O IP operator é a gestora Se conviver os consistentos, é a província o IP operator O IP operator é o IP operator Amém. Amém. Amém.